Bom dia, meus amores, olha aqui, vamos mostrar o churrasco, o churrasco com chimarrão aqui hoje. Olha aqui, gente, olha que delícia aqui, ó, 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 tá quase pronto, hein, gente? Muito gostoso aqui, essa gente animada, essa gente animada pra festa, a mais animada aqui são as cachorras. Olha aqui, gente, pula, brincar, né? Hoje é dia da carne, hein, gente? Olha aqui, ó, meu genro, ele tem a barba preta, mas só por enquanto, tá? Aqui também a Roberta, o vizinho, viu, gente? Aqui é a esposa dele, ninguém fica de olho grande. É mesmo, sou seu mesmo. A minha filha também tá cuidando, olha aqui que rapaz legal, ele é irmão do meu genro, tá, gente? Vamos aí mostrando o que comer, hein? Gente, olha aqui, tem uma... Opa, hoje é dia da Coca-Cola, hein? Liberaram aqui a quaresma. Olha aqui, ó, o macarrão. Vamos comer, né, gente? Vamos comer, porque hoje é dia. Aqui, tô quase pronto aqui o arroz. Deixa eu ver se o arroz tá bom aqui, viu, gente? Tô quase pronto. Arroz branquinho hoje, né? Vamos aqui. Aqui é a Inês, ó, querendo lavar a louça. Ele não, ele não empurrou eu pra lavar a louça aqui, ó. Ó, faz parte, né, gente? Vamos comer, vamos lavar a louça. Aqui, ó, a esposa do Davi, que é a cunhada do Deite, viu, gente? Ali o irmãozinho dele. Era irmãozinho, né, mas agora já cresceu. Agora, vamos lá, vamos ver aqui à frente se tá tudo bem. Olha aqui, ó, quando tem criança é assim, tá, gente? Vocês acham brinquedo aqui em tudo quanto é lugar. Vamos aqui, ó, abismo à sombra, o carro no sol. E vamos que vamos aqui os pula. É isso aí, meus amores. Olha eu aqui, eu vim mostrar pra vocês como está sendo a nossa Páscoa. E feliz Páscoa pra todos vocês que verem o meu vídeo, tá bom, meus amores? Ó, beijo, beijo. Tchau, tchau. Até a próxima.